Olá, muito bom dia! Namastê! O meu nome é Lisa, sou uma viajante há 8 anos e venho através destes vídeos partilhar um pouco daquilo que tenho vindo a aprender com o mundo, em particular nos dois últimos anos que estive na INYA. E hoje venho-vos contar alguns segredos de uma postura de yoga que é muito, muito importante, que se chama Vajrasana, que é exatamente a postura que eu estou sentada hoje. Venho-vos mostrar algumas variações desta postura e explicar-vos porque é que ela é tão importante. É uma postura que habitualmente no início custa fazer, porque nos faz doer. É uma postura diferente daquilo que estamos habituados. Custa-nos manter o dorso dos pés no chão e por isso eu hoje tenho aqui ao lado uma manta. Esta minha manta é um pouco maior do que aquilo que devia ser, mas é a que eu tenho. Em vossas casas, vocês com certeza que têm aquelas mantas de sala, que aquelas mantinhas que nós estamos assim aconchegados, essas mantas são as ideais. De preferência, se for num material natural, melhor. E às vezes esses propos, esses apoios, ajudam bastante na nossa prática de yoga. Então, vamos dobrar a nossa manta. Se ela fosse mais pequenina, nós dobraríamos a manta assim, em um quadrado. E neste caso, quando a minha manta é muito grande, eu vou dobrá-la um pouco mais para que não fique tão alta, porque depois alta também não é muito agradável. E vamos fazer esta postura na manta. Eu vou-me virar de costas para mostrar que está perfeito como é. Então, nós juntamos os dois gordos dos pés, abrimos os calcanhares e vamos nos tentar sentar entre, portanto, na parte anterior dos nossos pés. Se não conseguimos, aqui está bem, mas aqui vai ser mais confortável. E vamos fazer um movimento que nos vai permitir chegar mais os glúteos para os pés, que é, meter a mão na nossa, eu vou fazer de costas para bem, ao meter a mão no nosso umbigo e pressionar ligeiramente, automaticamente os glúteos vão mais abaixo. Portanto, agora de frente, portanto, se estiver, se pusermos aqui a nossa mão e pressionarmos, vão ver como automaticamente os glúteos vão um pouco mais abaixo. Esta postura é usada em várias religiões, como a postura de meditação e a postura de reza. Pensem nos muçulmanos, por todo o mundo, em algumas seitas do budismo, é esta a postura que é escolhida por eles para isso. E isto tem várias razões espirituais, que não vou agora fazer-vos perder tempo com isso, mas também tem razões físicas. E porquê? Porque quando nós estamos nesta postura, há menos circulação sanguínea nas nossas pernas. E a circulação sanguínea, que não existe nas pernas, automaticamente se concentra nesta zona do corpo, quer nos órgãos de reprodução, quer nos órgãos digestivos. E nos órgãos de reprodução, é o que leva a que algumas religiões a usem, porque faz, no fundo, controlar melhor os ímpetos sexuais, assim o entendem. Nas questões físicas, esta postura é uma postura ideal para se fazer quando nos, depois de comer. Quando comemos, especialmente se comemos muito, se estamos muito cheios, ou se a seguir vamos dormir e sentimos que comemos demais, fazermos esta postura por 5 minutos ou 100 respirações, que é mais ou menos o mesmo tempo, é o suficiente para a nossa digestão disparar e rapidamente nos sentirmos mais leves. Isto é um dos segredos desta postura. Outro segredo desta postura é que o facto de nós termos os pés nesta posição, nos vai permitir ganhar mais curvatura nos pés. E o que é que isso é bom? Porque quando nós temos maior curvatura nos pés, temos mais, o nosso pés está mais sustentado no chão. Vocês sabem que as pessoas de pé, sem curvatura, normalmente têm bastantes problemas, pois quanto mais curvatura nós temos, mais o peso do corpo é distribuído pelo pé, e isso torna as nossas raízes ou os nossos alicerces mais firmes. Outro segredo desta postura é que quando nós estamos constionados, ou temos uma narina constionada, ou outra narina, ou mesmo as duas, quando estamos constipados, engripados, enfim, no que for, fazermos esta mesma postura com trazemos os braços à frente, abrimos os e temos duas, duas formas. Ou com as mãos assim, portanto, normais, debaixo das axilas, ou em punho. Se estivermos muito constionados e quisermos mesmo adiviar, com as mãos em punho, trazemos aqui, fechamos e respiramos. Há debaixo das axilas um nadi, que é, digamos, comparativamente aos nossos nervos. Nadi são canais de energia que se conectam com as nossas narinas, com a narina esquerda e a narina direita. E ao fazermos esta postura, vamos libertar os canais de energia que estão ligados às narinas. E isso vai desconstilhar o nariz. Eu digo-vos por experiência, experimentem quando isso acontecer, eu digo-vos por experiência, resulta mesmo. Esta é uma postura que se deve fazer, por exemplo, quando vamos fazer pranayama, que é, no fundo, o controle da respiração, para libertar qualquer tipo de constionamento que haja nas nossas vossas mesais. Portanto, já sabem, quando estiverem constipados, colocam as vossas pernas em Vajrasana e as vossas mãozinhas debaixo das axilas, em punho, ou simplesmente com os braços assim e deixam-se ficar. Podem fechar os olhinhos e simplesmente respirar sempre no nariz. E agora vamos fazer uma variação desta postura, que é muito engraçada e que a maior parte das vezes as pessoas não a fazem por vergonha. Mas a verdade é que é uma postura que nos dá muita autoestima, que é muito boa para pessoas que são, digamos, mais fechadas, mais envergonhadas. É maravilhosa para a voz, é maravilhosa para todos os músculos da cara e, por isso, vou-vos ensinar e vocês verão, está bem? É muito boa para acalmar o sistema nervoso. Portanto, tem imensas, imensas vantagens. Então, vamos, nesta postura, vamos abrir as nossas pernas aí a 45 cm. Vamos manter os pés exatamente como estão, vamos abrir apenas os nossos joelhos. E vamos trazer as nossas mãos em linha com os nossos joelhos. Se possível, as mãos viradas ao contrário, porque isso vai-nos permitir estar com as costas mais direitas e termos mais força nos braços. Se virmos que é muito puxado e que não conseguimos, podemos ficar aqui, não é? Agora, se possível, depois giramos as nossas mãos. Muito bem, vão sentir alguma pressãozinha nos nossos polegas, mas com o tempo vão-se acostumar. Então, temos os nossos pulsos, no fundo, a linha dos nossos pulsos é linha com os nossos joelhos. As nossas costas são bem direitas, os ombros para trás, portanto, não vamos colapsar, sempre abertos. É sempre dar aos nossos pulmões espaço para respirar bem. E esta postura que temos neste momento chama-se simasana e sim é leão. Portanto, esta é a postura de um leão que está à espera, é um leão que está tranquilo, calmo, à espera que algo aconteça para atuar. E a postura que vamos fazer a seguir é simasana, que é a postura do rugido do leão. Então, este leão viu qualquer coisa e vai atuar. E como é que ele vai atuar? Ele vai abrir a boca, vai rugir na verdade. Ele vai abrir a boca, mandar a língua cá para fora e ao mesmo tempo vai olhar para o terceiro olho, que é o que está entre as nossas sobrancelhas. E vai rugir. Então, basicamente, nós inspiramos e quando expiramos vamos fazer todos estes movimentos ao mesmo tempo. Eu vou-vos mostrar. Eu sei que é engraçado. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a movimentar todos os músculos da nossa cara. Estamos a trabalhar os músculos dos nossos olhos. Estamos a movimentar as nossas cordas vocais. Estamos a preparar-nos para ter uma voz mais bonita, mais forte. Esta postura é muito importante para os professores, para quem usa a voz, para os cantores, para quem for. E estamos a acalmar a nossa mente. Porque, mais que não seja, para fazer a postura bem, nós não pensamos em mais nada. E, portanto, vale a pena experimentar. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer isto cinco vezes juntos. E não é um... É... É o mesmo regido de leão. Está bem? Vamos fazer cinco vezes e vamos-nos rir, obviamente. Então, vamos lá. Eu começo. Inspiramos. Inspira. Uma vez mais e inspira. Outra vez. E última vez. . Inspiramos tranquilamente, giramos as nossas mãos, deixamos ficar aqui alguns segundos, sorrimos. Agora trazemos as mãos acima, vamos girar os nossos pulsos para libertar um pouco a pressão que temos nos nossos pulsos da posição. Podemos ajudar. Esta postura a mim sempre dá uma imensa calma, além de ser engraçada, é realmente uma postura muito boa para o sistema nervoso. E a isto, no final podem juntar novamente as vossas pernas, afastá-las ligeiramente à largura das vossas ancas e vamos para terminar a nossa postura da criança. Vamos começar, braços acima, mãos cá abaixo. Com a linha do vosso cabelo podemos trazer os braços cá abaixo, continuar a fazer círculos com os punhos. Deixamos estar aqui, recuperamos aqui um pouco. Agora trazemos as mãos junto ao joelho, levantamos e para finalizar vamos esticar as nossas pernas lá atrás. Mostrará qual era a posição para me verem melhor. Estica uma perna, estica a outra, para libertar a tensão que têm nas vossas pernas, que terem estado sentados em regração com o tempo. E por último vamos esticar as nossas pernas à frente e vamos sacudi-las para relaxarmos e para regressarmos ao normal. E é isto, meus amores, muito desejo-vos uma prática muito boa, que tenham muito bom dia, espero que experimentem, estas posturas são um pouco doidas, mas são muito, muito eficazes e por isso peço-vos que tenham uma oportunidade, valeu? Um abraço gigante, tenham um excelente dia e vemos por aqui. Alas-te. Alas-te.